Não, eu não tô ficando louco, não é clickbait, eu consegui sim um iPhone XR por R$2.450,00 novo, lacrado, na caixa, e você aí em casa também pode. Eu vou dar todas as dicas e explicar certinho pra vocês, passo a passo, de como é que eu fiz isso e como você aí de casa também pode comprar qualquer produto, não só iPhone, qualquer produto que você queira, pelo melhor valor possível. Então fica até o final, que hoje tem dica boa, beleza? Bora pro vídeo. What's up, guys? Eu sou o Junior Roper Group, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e se você é novo por aqui, prazer, meu nome é Marcos Vinícius, mas você pode me chamar de Vinimota e claro, se é novo, já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixando teu like, isso fortalece o canal e motiva cada vez mais a trazer conteúdo pra vocês. E vocês simplesmente surtaram comigo no vídeo iPhone, depois de um ano de uso, onde eu comentei que era possível encontrar iPhone XR, novo, lacrado, pelo valor de R$2.450,00. E eu digo pra vocês, não é só possível, como eu consegui, e você aí de casa também pode seguir na risca todas as dicas desse sisteminha que eu criei pra conseguir os melhores negócios. E o melhor de tudo é que se você aprender certinho como funciona esse sistema, você consegue aplicar isso pra qualquer produto que você queira. A exemplo, esse conjunto que eu sempre quis, mas sempre achei muito caro, que é o iPad com a Apple Pencil. Então, se você fizer uma pesquisa rápida, só a Apple Pencil chega a custar quase R$1.000,00. E os dois, na garantia, novos, entregues na minha mão, eu consegui pôr R$1.500,00. Aplicando as dicas que eu vou dar aqui pra vocês hoje, meus anjos. Então, já sabe, hoje tem coisa boa. E claro, eu falei mais sobre eles lá no meu Instagram, arroba em de marcas, então me sigam. Mas se vocês quiserem, peçam aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo falando só sobre eles. Tá, mas Vini, como se chama esse sistema aí tal que você criou? O sistema que eu criei, eu aplico toda vez que eu quero alguma coisa, se chama 3Ps, 1S. Que é P de planejamento, paciência, persistência e S de segurança. E agora eu vou explicar certinho, um a um, pra vocês. Mas Vini, chega de inrolação, onde é que eu vou encontrar o iPhone mais barato? Você vai encontrar o seu iPhone ou qualquer produto mais barato nos sites de compras e vendas. Que são os mais conhecidos, OLX, Facebook Market, Mac Magazine classificados. Ou até mesmo alguns grupos de Facebook que são específicos pra marca que você quer. É somente nesses lugares que você vai conseguir valores bem mais baixos do que são praticados no mercado hoje. Qualquer outro lugar, muito difícil, só em promoções que são bem raras de acontecer. E aí você já coloca em prática o primeiro P, planejamento. Por quê? Pra você conseguir o melhor valor, você precisa ter poder de compra. E poder de compra significa ter o valor à vista. Ah, mas Vini, eu não consigo pagar à vista, não consigo ter a grana à vista. Amigo ou amiga, você consegue sim, eu tenho certeza que consegue. Porque se você consegue pagar uma parcela, você consegue juntar essa grana. E no final, ter todo o dinheiro na tua mão pra ter o melhor poder de negociação. Então, beleza? O primeiro ponto é planejamento. E assim, planejem exatamente quanto vocês gostariam de gastar no produto e em quanto tempo vocês gostariam de ter essa grana. E assim, vai trabalhando o melhor possível pra você juntar o mais rápido e ter logo o produto na sua mão. Ah, Vini, consegui juntar a grana. Me segurei. Ou seja, tá lá a grana bonitinha no banco, pronta pra eu poder comprar o produto que eu gostaria. Vou comprar amanhã. Nada, nada não, meu amigo. Minha amiga que tá assistindo. Você vai ter que ter o segundo P que você já teve de muito lá atrás. Paciência. Por quê? Você agora vai colocar o prazo de 30 dias pra você pesquisar todos os dias. E quando eu falo todos os dias, são todos os dias, os melhores horários, os melhores negócios possíveis. Sim, eu sei que é trabalhoso, mas é muito importante que você se dê esse tempo. E eu vou explicar o porquê. Porque é muito simples. Todos os dias tem milhões de anúncios diferentes, próximos ou não a você, sempre vai ter um anúncio novo. E às vezes você fecha com aquele valor mais razoável e sendo que o valor ótimo pode estar vindo amanhã. Por isso se dê pelo menos esse prazo de 30 dias. E você só vai quebrar esse prazo se você encontrar realmente o negócio perfeito. O negócio que você não pode deixar passar, beleza? Então essa é a única exceção que você vai tomar nesse período. E uma dica extra, se você tá aí em casa e você é uma pessoa noturna como eu, que dorme tarde, todos os melhores negócios que eu já fechei foram entre meia noite e três horas da manhã. Então fique atento de madrugada aí na internet, faça suas pesquisas também nesses horários que vale muito a pena. Só dizendo. E com isso você já basicamente cai no terceiro P, que é o P da persistência. Porque, galera, é sério, tem hora que dá vontade de desistir desse processo, mas eu aprendi que não vale a pena desistir. É bom ter paciência, é bom ter planejamento, mas também é muito bom ter persistência. Tem dias que você não vai encontrar absolutamente nada e você quer jogar a mesa pro alto. Tem dias que você encontra o melhor dos negócios possíveis, pelo melhor valor, mas a pessoa já vendeu, você não conseguiu, a pessoa talvez existiu da venda, não sei, acontece. Isso é comum, mas tenham persistência nos 30 dias. É isso que eu tô falando pra vocês. Persistam em negociar todos os dias e, pelo menos, tenham em mãos três negociações perfeitas, aquelas que vocês realmente gostaram, pra você ir barganhando com um com o outro durante esse período. Uma dica que eu dou pra vocês é o seguinte. Pra barganhar, sempre trabalhe em torno de 10% do valor do produto que você tá comprando pra diminuir. Ou seja, se o produto custa R$2.000, você tenta barganhar ali R$200 de desconto. Se o produto custa R$5.000, em torno de R$500, e assim vai indo. 10% é sempre um valor legal e justo com a pessoa aí que você tá negociando, beleza? Último, mas não menos importante, o S de segurança. Meu caro amigo ou amiga que tá assistindo esse vídeo, você precisa entender que você não está negociando com um revendedor oficial. E isso faz com que você esteja em risco sempre. Por isso, é importante ter todo o cuidado. Ou seja, todo o cuidado é pouco pra você não perder dinheiro ou até mesmo tá colocando a tua vida em risco. Por isso, você nunca vai aceitar 100% do que o vendedor está te oferecendo. Se ele não aceitar entregar em mãos pra você, eu já não faria negócio. Ou seja, se quer um produto por um valor melhor, aceite uma proposta com a qual entrega nas suas mãos, conversa diretamente com você. Outra dica é nunca vão sozinhos. Sempre leve algum parente, algum pai, marido, mulher, namorado, namorada, não sei. Não vão sozinhos. Escolham, optem por lugares sempre de dia, em lugares movimentados. Pode ser uma padaria, pode ser um posto de gasolina, pode ser qualquer lugar, mas um lugar movimentado. Nenhum momento, por favor, aceitem ir na casa de vendedor, aceitem se encontrar em lugares mais remotos ou em lugares que o vendedor escolheu, porque isso realmente é muito perigoso. E é preciso ter muito cuidado. E o vídeo foi isso mesmo, espero real que vocês tenham compreendido e vocês tenham gostado. Infelizmente, não existe um link de um iPhone extremamente barato, onde você vai comprar em 7 dias na sua casa. Não, esse processo ele demanda tempo e dá trabalho sim, eu sei. E principalmente pessoas como eu, que são ansiosas e querem as coisas o mais rápido possível. Eu sei que não é fácil, mas acreditem. Esse conjunto que eu falei pra vocês no começo do vídeo, eu tava prevendo pagar em torno de R$2.750,00, que foi essa grana que eu guardei, e eu acabei economizando R$1.250,00. Ou seja, gente, se fizer tudo certinho, dá pra conseguir sim ótimos negócios, beleza? E bom, o vídeo foi isso mesmo, eu espero real que tenham gostado. Se você já sabe o que fazer, dá aquele joinha pra fortalecer o nosso trabalho, compartilha com seus amigos que também querem essa diquinha aí de ouro. E claro, se não me segue nas outras redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, todos os links na descrição. Vejo vocês na próxima, até mais, falou!